Queridos amigos, o mais importante é que essa semana o Pânico da Jovem Fã recebeu a dupla Sandy & Junior e a bonequinha reclamou da imagem que a mídia criou pra ela. Não, tudo que eu faço, eu não posso pintar o cabelo, colocar uma roupa assim, ou assado, fazer uma maquiagem, pintar a unha de vermelho, que eu já pinto, sempre pintei a unha de vermelho, e o pessoal fala que eu quero provocar alguma coisa, alguma resposta no público. Nada pode ser só porque eu quis. Ah, o meu querido amigo Senna tirou uma caquinha do ouvido para hidratar o cabelo da bonequinha. Em seguida, ele cantou os maiores sucessos da dupla. Vamos pular, vamos pular, 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 pular. Jesus amado. Essa, todo mundo lembra, até a nossa ouvinte ali me lembra. Abre a porta, mariquinha. Eu não abro, não. Você está espantando os convidados. Exatamente. Eu estava lendo uma matéria exatamente hoje do Júnior, que tinha uma foto como o Jimmy Hanks. Você teve alguma influência? Como quem? O que? O que é o cara? Jimmy Hanks. Jimmy Hanks. Quem? Jimmy Hendrix, pô, o guitarista. E a bonequinha falou do seu namoro com o garoto Lima. Você não enjoou dele, não? Não, né? Estou com ele ainda. Faz tempo, hein? É verdade? Faz tempo. E o casório? Não, não tem nada marcado, não. Está na hora nada. Eu só tenho 23. Eu sou novinha. Mas é bom casar cedo, filha. É bom nada. Vai casar velho. Não, um pouquinho mais velho. Igual eu, estou quase morrendo já. Sou o caco, meu. Sandy descobriu que o pessoal do Arcut pensa que ela tem prisão de ventre crônica. Ah, é? Nossa, linda essa comunidade. Não é bonita? A beleza. Aliás, a internet só tem isso. Como tem gente que não tem nada para fazer na vida, meu? Onde já se viu? Sandy não faz totô. Mas ela não faz. Ah, não. Não, não. Sai pelos poros. Vocês não conseguem entender. Eu sou um cara do interior. Eu sou uma pessoa assim. Eu sou um pequeno mazaró. Capiá. Está certo. A Sandy é uma pessoa do interior. É uma menina com gosto simples. Camponesa. Entendeu? É uma camponesa. Camponesa. É uma camponesa. É uma camponesa. As pessoas não conseguem entender isso. Exatamente. Agora, você, Júlio, você já é... Você é balada. Você já é um camponês rebelde. Todo mundo faz. É um camponês rebelde. É um camponês rebelde. Eu gosto de ficar acordada até tardão. Eu gosto de sair... Mas você fica em casa. Ou eu fico em casa, ou eu faço um programa lá de vou na casa de um amigo, vou em um lugar mais light. Bater um papo. Festa eu gosto. Quando é uma festa de alguém assim, eu gosto. Você não gosta de muita badalação e de balada boate mesmo. Tem muito o que aprender com Sandy. A vida simples, the simple life. Sandy, the simple life. Não é que nem o Carioca, assim. Olha lá. O Carioca é uma balada toda nua. Bebida. Bebida. Eu já encontrei o Júnior algumas vezes na balada. Ele sabe que não é bem assim, né? Eu sei. Ele sabe. Ele sabe bem. Eu sei bem como é. Nossa. É, né? E o Júnior? E o Júnior admitiu sua promiscuidade musical. Ele adora dar uma cancha. Pô, e o Júnior, ele vai fazer um showzinho meia boca, bicho. Outro dia eu fui num lugar lá, tava aí lá tocando bateria. Eu falei, é o cara, bicho. Aonde? Eu não lembro o que que era. Aonde eu vou, se tem banda que eu gosto, eu tô dando canja. Não tô nem aí. Se chamar, eu tô lá. Tava você lá num lugar, a pulsa, eu não lembro onde é. Vendeu 700 milhão de discos que ele tá lá tocando bateria. Eu gosto. Mas é prazer, né? É, mas rola. Vocês estão com o contrato com a Globo ainda ou já acabou essa história? A gente tem. É contrato eterno. É igual Ronaldinho, né? Vitalício. Contrato de exclusividade, justamente pra não ir nas outras emissoras, entendeu? É um contrato vitalício, corre de gol. O cara fala, ó, quanto vocês querem ganhar? É, só que eu acho que não é... Não dá pra comparar tanto assim, viu, amigão? O Ronaldinho é um pouco menor, mas tá quase lá. É, tá quase lá, tadinho. Não é assim. Lógico. É o contrato de Roberto Carlos. Você vê, a rádio hoje, o prédio da emissora... Parou. Parou. Toda a emissora parou pra ver Sandy e Junior. E o Gluglu, querido Gluglu, também deu as caras no estúdio. Oi, velho. Fala, Gluglu. Gluglu tava fazendo show. E aí, Gluglu? Eu sou do evento. Quase ficamos por lá. O cara vai fazer evento em Campo do Jordão às 10, quer chegar ao meio-dia, quer fazer o programa. É uma coisa assim que dá tempo, velho. Quando a Sandy e o Zulio, eu vou no meu programa pra poder falar, ó, a Sandy e o Zulio vai sambar! Vocês só vão no Faustão? Tem que pedir pra Globo. A gente não pode ir. Com autorização da Globo, pode. Mas com autorização da Globo, eu vou autorizar. Vocês devem ganhar muito pra fazer isso lá. Muito, muito. E essa barbixa que cê bolou? Cê bolou? Não. Cê nas costas é muito bom. É. Para, Gluglu. Para, Gluglu. É muito engraçado, né? Vocês acham que cê sabe alguma coisa boa? É, queridas, o mais importante é que o Junior já virou um Aminion e eles estão namorando. Ela é jornalista de moda. Eu vi você, uma bicha com ela. Ah, eu vi na revista. Pichuleca. Pichuleca. Fica quieto. Pichulequinha. Eu acho que ela tá ouvindo. É, a Ju tá ouvindo. Ela chama a Julia. A Julia. Julia. Mas tá sério o negócio? Tá sério. É, mesmo. Tá evoluído ou tá só no... Tá só agora... Ele vai comprar nada agora. Mas tá evoluído ou tá só no meio? Tá só... Não. Vai sapecando, sapecando. Pergunta que se passa, seu mendigo. O negócio que você recebe, agora é um namoro sério, entendeu? Não pode ficar tirando um sarro, assim. Desculpa. Boa, você. Gostei de ver. Gostei de ver. Só na moral. Um beijo pra você. Espero que esse relacionamento se transforme. É, exatamente. Exatamente.